Esse é o baile da Nova Holanda Junto pelas barras de lá, montei um pouco no broto na pista Aqui, na Nova Holanda Olha só pra encher atenção, é o melhor baile do Rio O baile da Nova Holanda Brota, 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 brota Na maré é cinco tcharras, brota, brota Na NH é cinco tcharras, brota, brota Na maré é cinco tcharras, brota, brota Na NH é cinco tcharras, sem fofoca, sem cucharras Sem caô, sem mimimi Sem fofoca, sem cucharras, sem caô, sem mimimi Melhor baile de favela, melhor baile da cidade Putaria rola, solta, metendo em cima da laje Putaria rola, solta, metendo em cima da laje É o Rick TDA, ai porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela Esse é, esse é, esse é, esse é, esse é, esse é, esse é o baile da Nova Holanda Junto pelas barras de lá, montei um pouco no broto na pista Aqui, na Nova Holanda Olha só pra encher atenção, é o melhor baile do Rio O baile da Nova Holanda Tabamec, tabamec, brota, 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 brota Na maré é cinco tcharras, brota, brota Na NH é cinco tcharras, brota, brota Na maré é cinco tcharras, brota, brota Na NH é cinco tcharras, brota, brota Na NH é cinco tcharras Melhor baile de favela, melhor baile da cidade Putaria rola solta metendo em cima da laje Putaria rola solta metendo em cima da laje